Iniciou nesta manhã de sexta-feira no estado de Rondônia a greve dos agentes penitenciários aqui em Rolim de Moura também. Eles estão paralisados aqui, estão parados aqui em frente ao presídio. A gente vai conversar agora com o Antônio Bianchi que faz parte do sindicato, que é um dos delegados e responde aqui no município de Rolim de Moura pelo sindicato que vai explicar melhor para você que está em casa entender o porquê dessa paralisação no estado de Rondônia. Antônio, essa briga, essa reivindicação de vocês não é de agora, já vem há muito tempo que vem se arrastando essa reposição salarial de vocês. Bom dia. Realmente a gente já vem nessa briga contra o estado já há mais de seis anos. O último reajuste salarial da categoria foi em 2013. Então assim, de acordo com o que vinha negociando com o governo, toda vez que ocorria um movimento paredista o governo pedia um prazo, a categoria parava o movimento, dava esse prazo para o governo. O governo não cumpria esse acordo com a gente, a gente faltava o movimento, depois ele pedia mais 60, 90 dias e a gente dava esse prazo mais uma vez ao estado que não cumpria. Então veja bem, dos últimos seis anos de negociações, o nosso atual governo hoje, Marcos Rocha, ele três anos ficou à frente da nossa secretaria. Então ele sabe de todas as demandas da categoria, sabe da problemática da defasagem salarial dentro do sistema prisional. O agente penitenciário hoje, quero esclarecer para a população, que carrega o sistema prisional falido hoje do estado de Rondônia, nas costas, praticamente sem efetivo, sem estrutura para se trabalhar, local totalmente insalubre. Então assim, a categoria busca, dentro do movimento grevista, lógico que não era o objetivo da categoria, mas infelizmente buscou todos os acordos possíveis, todas as negociações. Temos hoje um sindicato na presença da Daiane Gomes, que é a presidente do sindicato, que buscou a negociação com o governo e aí no final do ano passado, no desílio de greve de 2017, que foi suspenso, buscou junto ao governador um acordo judicial, foi protocolado um acordo judicial para que acontecesse um realinhamento. Esse realinhamento, na verdade, é uma proposta que veio do governo para a categoria, e a categoria aceitou essa proposta. Quando a categoria aceitou essa proposta, foi deliberado dia 29 de novembro do ano passado, que se o governo não cumprisse com esse acordo, que seria o último prazo da categoria, quebrasse o acordo com o veto, mudasse essa estrutura do realinhamento que estava sendo montada pelo próprio estado, a categoria aderia ao movimento. Então o governo Marco Rocha assumiu e de imediato, com menos de 15 dias de posse, ele simplesmente vetou o orçamento que já tinha sido aprovado em Assembleia pelos deputados, já para 2019, e com a implantação no quadriênio já de 2019. Porém, ele vetou e deixou a categoria à mercê da situação, sem nenhum reajuste, nenhuma perspectiva de melhoria salarial. Então a categoria vem buscando no movimento essa situação para que resolva, e o governo traga para a gente uma posição para que a gente possa parar o movimento, mas buscando o realinhamento que é o objetivo da categoria. Agora, Antônio, aqui no município de Rolim de Moura, o trabalho de vocês aqui permanece? Tem alguém trabalhando? Como é que vai permanecer para que a gente possa entender? Olha, dentro do sistema prisional aqui em Rolim de Moura, no geral, de uma forma geral, vai acontecer da seguinte forma, vamos fazer só o essencial dentro da legalidade que manda a lei. Se a gente tem efetivo para fazer esses trabalhos, serão feitos os trabalhos dentro da legalidade, o que ampara a portaria 2069. Então, ou seja, se tem condições de fazer com segurança para os servidores e para os apenados, será feita algumas atividades limitadas. Só o essencial que é o foco, alimentação, água, saúde e mandado judicial. Então, isso aí serão cumpridos dentro da legalidade que traz o movimento grevista. Agora, Antônio, a greve, por enquanto, não tem data para poder acabar? Não, não tem previsão. Vai ocorrendo um movimento de acordo que vai governo e sindicato negociando. Se chegar no consenso, a categoria bate o pé, que só para o movimento se o governo, com a derrubada possível do veto do governador em relação ao realinhamento e aprovação do realinhamento já de imediato para a categoria, para esse ano de 2019, para ser implantado já no primeiro quadriênio de 2019. Aqui no município de Rolim de Moura, vocês são em quantos agentes aqui? A média de Rolim de Moura está em torno de 150 agentes penitenciários e temos também a média de 30 agentes sócio-educativos, mais os técnicos de enfermagem que pertencem também à Secretaria de Justiça Sejus.